A nossa inteligência vai dizer exatamente qual é a situação dentro daquele presídio ou penitenciária. E nós só entraremos em presídios e penitenciárias onde esse risco seja mínimo ou seja praticamente nulo. Mas na hipótese remota dele vir a acontecer, lá estará a Força Policial do Estado e também eventualmente a Força Nacional de Segurança, de forma que estará separada as Forças Armadas que terão exclusivamente a função de vistoria e de varredura, mas não de manejo dos presos ou da população carcerária. Ministro, quer dizer, nessas cadeias onde a situação é praticamente de descontrole, a ministra do Supremo, por exemplo, não visitou essa penitenciária Inísia Floresta porque a situação não era de segurança. Nesses casos, os militares não vão atuar? Nós só iremos atuar quando as informações que nos chegarem são de que não há possibilidade de uma rebelião em curso ou vir a ocorrer. Evidentemente que isso significará um trabalho muito acurado em termos de inteligência e com a participação da Polícia Federal, da ABIN, das Forças de Segurança locais, de sorte que nós só interviremos aonde existir condições de segurança e que não exista a possibilidade de que você venha a ter um incidente envolvendo Forças Armadas e população carcerária. O senhor espera que esse tipo de ação solucione? A crise dê um fim ou dê um basta aí na crise penitenciária? O senhor acha que pode ajudar? Ajuda, sim. Dar um fim depende também da justiça, tá certo? Nós temos hoje uma população carcerária com prisão temporária de 244 mil presos, tá certo? Que deveriam ter julgamento e uma boa parte deles já deveria também estar fora, reduzindo a superlotação. Depende do Ministério Público e depende muito também dos governos estaduais e das polícias e dos órgãos de segurança. Agora, nós estamos dando uma contribuição para reduzir a tragédia que tem se verificado humana, que tem se verificado nos presídios e penitenciárias. Por quê? Porque feita a limpeza, feita a varredura, o que nós esperamos é que retirando lá de dentro armas, facão, barra de ferro, explosivo, essa tragédia ela possa, se não ser evitada, pelo menos ser minimizada e que não se repita. E é isso que nós estamos contribuindo e é esse o papel que nós vamos ter a partir da determinação inédita do presidente Michel Temer. Qual o efetivo que o Ministério dispõe hoje para atender os governadores? Olha, o efetivo total das Forças Armadas, evidentemente que não é o caso de vir a ser empregada, é de 350 mil homens e mulheres. Inicialmente, como nós vamos trabalhar por demanda, ou seja, vai depender que os governos nos solicitem, nós temos mil homens que estão disponíveis para emprego dentro dos próximos oito a dez dias. Isso já estará devidamente, eu diria assim, em condições de entrar em operação. Porém, se a demanda for maior do que isso, nós temos disponibilidade humana e também em termos de recursos para atender os pedidos e as solicitações dos governos e dos governadores. Ministro, o senhor disse que a varredura vai ser feita... Olha, hoje o crime no Brasil, e esse é o dado que a gente tem que colocar no centro do debate, da discussão e também da ação, ele se nacionalizou. Hoje, o crime organizado no Brasil tem o controle da distribuição e do consumo e eles estão caminhando também para o controle, buscar o controle da produção, se internacionalizando. Isso não pode acontecer, porque significaria a cartelização desse crime organizado. E nós sabemos, inclusive por experiência em outros países, o que é que isso pode representar. Por isso, nós temos que intervir agora e com toda a força do Estado e com a participação de polícias, de Ministério Público, de Justiça, das Forças Armadas quando necessário, para que a gente possa enfrentar e não permitir que essa caminhada do crime venha, por exemplo, a afrontar as instituições. Então, por isso, é que é muito importante que agora seja dado um basta, que a sociedade entenda isso, que a federação, que todos, 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 tenham a compreensão de que é um custo muito menor dar um basta ao crime e à criminalidade agora do que mais tarde, aonde o custo em termos de vidas, em termos de recursos e em termos também de instituições da nossa sociabilidade, porque o crime e o medo destrói a nossa sociabilidade, fazendo com que a gente muitas vezes veja um outro como um inimigo e tendo efetivamente, reduzindo as nossas vidas, a nossa tranquilidade, por conta da falta que nós temos hoje em termos de segurança. Então, é por isso que é preciso intervir e intervir agora. Mas, evidentemente, entendendo que todos têm a sua responsabilidade e têm que dar a sua contribuição. O senhor disse que a varredura vai ser feita uma vez, só e que depois cabra ao Estado dar continuidade. Mas há previsão de um retorno quando para ser refeito? Bom, em primeiro lugar, não será, vamos dizer assim, uma unidade prisional. Não. Não é, será uma única vez. Quando será, aí a gente não pode dizer, porque um fator surpresa é fundamental nesse trabalho, sempre em articulação com as forças estaduais, mas, de fato, a gente não pode antecipar se 30, 40, 20, 60 dias depois nós teremos uma outra vistoria. Mas, de fato, há uma previsão de que aconteça uma segunda e, se necessário, uma terceira vistoria. O que nós sempre estamos lembrando é o seguinte, entre uma ou outra limpeza e uma outra vistoria, os governos estaduais têm responsabilidade de manter aquela unidade prisional limpa, sem armas, sem munição, sem explosivo. E se, para isso, precisarem de recursos do governo federal para bloqueadores de celular, escâneres e raio-x, também treinamento, nós estamos à disposição para apoiar os Estados. Muito obrigado. A gente sabe que as forças locais, elas é que acabam repassando para o crime as informações de que vai ter operação nos casos. As forças armadas vão ter o comando da operação naquele momento, mas ela vai precisar da força local para separar os presos. Nesse momento, não há temor de que haja vazamento de informação da operação? Nesse momento, eu prevejo que a unidade já estará isolada. O perímetro todo dessa unidade já estará devidamente isolada, acredito que por nós, em conjunto com a Força Nacional de Segurança e quem mais possa nos ajudar. Obrigado. No momento que as forças armadas estiverem dentro da unidade prisional, de quem vai ser o comando lá dentro, ministro? Sempre será nosso. O comando em articulação, em articulação, nós não vamos trabalhar só, mas evidentemente que, em se tratando de, mais uma vez, aquela siglazinha GLO, quando acontece GLO, a coordenação em articulação, claro, será das forças armadas. Muito obrigado. 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 Obrigado.